As provas de natação começam já este sábado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A comitiva portuguesa tem nove representantes da modalidade na capital nipónica. O nadador do Sporting de Braga, José Paulo Lopes, mostrou em exclusivo ao Porto Canal os preparativos para a estreia na maior prova desportiva do mundo. Estou aqui para fazer hoje o meu dia-a-dia aqui na aldeia olímpica, por isso espero que gostem. Temos agora a descansar um bocado. Estamos a caminho do almoço. Estou agora aqui no refeitório. Aqui temos uma zona que é para a lavagem das mãos, para depois ou antes de ir almoçar. Temos aqui uma zona que é para pôr as luvas, para tirar toda a comida necessária. Temos aqui a parte das massas e das pizzas, os fritos. Temos aqui também os rilhados, rilhados de peixe, carne, vegetais. Aqui temos comida vegetariana, vegetariana e sem glúten. O espaço da comida japonesa, como podem ver onde os comais há, mas que ainda tem. O sushi, os noodles. Bem, uma massa, uma sopa, uma massa com molho de tomate, frango de bróculos, uma salada com atum, um bocadinho de fruta e um bocado de pão, de beterraba. Aqui é a zona da paragem dos autocarros. Como podem ver, aqui tem vários números. Cada número leva para um certo sítio, dependendo do desporto. A natação e desportos aquáticos é o 21 a 23, penso eu. Por isso, não estou a andar um bocado. Entrei agora no autocarro. O autocarro, neste momento, está vazio, porque saí o meu agora no autocarro. Vou esperar aqui ainda uns 10 minutinhos. A viagem é mais ou menos uma horinha, 25, 30 minutos. Está aqui a entrada. Eu aproveito a evaporar para o mínimo uma água e, como podem ver, estamos aqui frutas. Está por cima do aquecimento. Há uma das três piscinas, se fosse completo, se tem. Temos aqui uma arrancada de toalhas que podemos pegar. Isto serve para não termos de ir carregados com o peso de umas toalhas a mais, da vila. Mas também não as podemos levar. A piscina é gigantesca. No entanto, não vai poder haver público, como toda a gente já sabe. Já estão aqui bastantes atletas conhecidos. Os melhores de todo o mundo. Estão ali também pessoas a treinar para os saltos. Vamos preparar para treinar. Acabei agora o treino. Foi positivo. Agora vou-me vestir para me equipar, para as seis apanhar o autocarro, para a vila, para depois fazer a conferência de imprensa. Sinto-me pior na hora da tarde, por isso penso que até que seja alguma coisa, algo positivo, a prova ser tão tarde, às sete, às sete da noite, mas é mais ou menos a hora que eu estou vitando a treinar. Vou environ a live für uma. A natureza. A natureza. Os dois-meis também. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza.